Olá meus amores, bem-vindo ao canal! E hoje eu vou fazer uma receita bem fácil e fica uma delícia com apenas 3 ingredientes isso mesmo, uma torta de brócolis bem fácil, tá bom? Vem comigo aprender todo o passo a passo Então meus amores, para fazer essa delícia eu vou cozinhar aqui na paneira a vapor um buquê de brócolis médio já lavei, já cortei, pode cortar como preferir e o talo do brócolis, não joga fora descasquei e cortei bem pequenininho vou colocar aqui também vou deixar cozinhando aqui a vapor por 15 minutos tá bom? Vamos aguardar se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve no canal para não perder nada que eu faço por aqui deixa o like também que ajuda bastante e compartilha o vídeo nas suas redes sociais para todo mundo saber que esse canal existe conto com vocês olha só meus amores brócolis já está ok já desliguei o fogo já tirei aqui a panela a vapor a partir de baixo e deixei o brócolis esfriar já está frio agora vou pegar aqui 5 ovos e vou misturar tudo olha só, esses ovos não são grandes é pequeno vou usar 5, tá bom? me acompanha aí pronto, já misturei tudo agora eu vou colocar sal a gosto vou colocar 200 gramas de queijo mussarela pode colocar o queijo da sua preferência e depois eu vou colocar todo o brócolis tá bom? e vou misturar tudo me acompanha aí vou misturar com a ajuda de uma colher ok? olha só meus amores já misturei tudo forrei a minha forma com papel manteiga vou colocar tudo na forma e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 15 a 20 minutos tá bom? tem que ficar olhando me acompanha aí e aí e aí e aí olha só meus amores que delícia já prontinha agora vou tirar aqui do forno esperar esfriar para desenformar que delícia já desenformei agora vou partir um pedaço ainda está bastante quente olha isso que maravilha parte um pedacinho aqui para provar deixa eu mostrar aqui como é que fica por dentro olha isso meus amores deixa eu apoiar aqui e pegar aqui um pedacinho deixa eu ver se eu vou conseguir provar porque está muito quente deixa eu soprar aqui esse pedacinho e provar fica uma delícia meus amores recomendo tá muito quente queimei aqui minha boca mas é muito boa recomendo mesmo muito bom viram só meus amores que delícia um mega beijo muito obrigada por assistir fiquem com deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau